Música Foi aberta na quarta-feira dia 4 e segue até o dia 30 de novembro uma exposição de quadros da artista plástica Maria Aparecida Guimarães Basso a Cidoca Guimarães A exposição no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina faz parte da Semana da Consciência Negra em cada obra cores vivas e traços marcantes tudo feito com muito esmero e carinho pela renomada artista Eu vi algumas fotos de negras que eu gosto de pintar rosto mesmo eu pinto muito retrato e achei lindas e fiquei com vontade de pintar algumas negras e pintei uma e gostei demais pintei duas e gostei mais ainda elas são bocudas, isso é muito bonito a boca grande e essa pele escura é maravilhosa para pintura porque ela reflete mais do que a pele clara então eu fiz uma com brinco dourado fica dourado aqui uma luz aqui reflete demais então a pele negra tem um reflexo maior então fica mais bonito daí eu fui fazendo, fiz algumas eu disse, o que eu vou fazer com isso daí eu pensei, puxa, tem o mês da consciência negra então vou fazer uma coleção profunda fazer uma exposição na consciência negra foi assim uma das obras com quase dois metros de altura homenageia o grande e saudoso João Carlos de Oliveira o popular João do Pulo ilustre Pindamonhangabense João do Pulo, homenageado e eternizado numa pintura da senhora ali também ali já não é um retrato dele é uma representação dele pulando porque, como eu disse ali quando eu pensei deve ter algum Pindamonhangabense algum ente, alguma pessoa ilustre que eu quero homenagear quero nomear, enfim e me veio na cabeça o João do Pulo aí eu fui procurar material pra poder fazer esse quadro foi difícil em Pindamanguém tem nada do João do Pulo nada daí fiquei ainda com mais vontade de representá-lo, sabe eu li a vida dele quer dizer, uma coisa que eu peguei na internet mas se um resumo da vida dele do currículo dele um fim muito triste eu falei, não tem que botar o João do Pulo em algum lugar e daí eu fiz esse quadro aí e da minha altura você já viu, né você não pergunta como é que eu pintei? dois metros? pois é como é que a senhora pintou aquele quadro daquela altura? pus em cima do manquinho pintei a parte de baixo botei no chão pintei a parte do meio deitei no banquinho e fui pintando assim a mão o braço dele a mão foi assim quanto tempo a senhora demorou pra pintar aquilo ali? eu vi o mês inteiro porque esse João do Pulo pulou comigo, né deu problema na tinta sabe e foi ele me sacaneou parabéns pra senhora pelo quadro e pela exposição aqui no museu obrigada o prefeito de Pindamonhangaba Vitor Dito Lerário destacou a importância da semana da consciência negra enfatizando também o trabalho de restauro do museu da cidade eu acho importantíssimo nesse local o nosso museu da cidade que foi construído no tempo dos escravos toda de terra socada foi recuperado fica muito maravilhoso uma exposição dessa várias fotografias com uma pintura muito bem feita eu estive aqui com o doutor João Laerte Salles nesse museu ele que é de fato a pessoa que nos ajudou pra que a gente pudesse reconstruir tudo isso quando eu entrei a primeira vez como prefeito tudo isso estava caindo estava entrando chuva nós não tínhamos os tubos de drenagem nós fizemos plásticos aqueles plásticos pretos para segurar para não deixar cair porque na verdade no passado tiravam aqui Pinho de Riga estavam tirando Marme de Carrara e nós fomos devagarzinho junto com funcionários da prefeitura nós colocamos funcionários da prefeitura doutor João Laerte Salles acompanhou acompanhou esse trabalho e graças a Deus estamos aqui nessa beleza porque mas a gente a dona Séris doutor João Laerte Salles é o causador disso daqui e a gente fica feliz porque eu acho que é bom a gente mostrar as pessoas de Pinão Anhangaba que nós temos que tem essa aptidão a mesma coisa com relação ao João do Pulo aqui atrás uma pessoa negra representando as pessoas nesse mês da consciência negra e nessa exposição hoje aqui a demonstração desse carinho que nós temos pela consciência negra que esses negros é que fizeram o nosso Brasil eles que fizeram a nossa cidade de Pinão Anhangaba eles que nos ajudaram no passado com relação ao café então a gente tem que lembrar dessas pessoas que nos ajudaram para deixar esse Brasil cada vez melhor para brilhantar a noite de abertura o grupo Capoeira Vida trouxe seus alunos para uma apresentação de maculelê o museu de Pinão Anhangaba fica na rua Marechal Deodoro da Fonseca 221 na região central da cidade a entrada é franca Marechal Deodoro da Fonseca 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 Marechal Deodoro da Fonseca